Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada Deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Depois eu dei uma rola de Pins, 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 Pins Mano J, a luz de bat, Pins, 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 Pins Na batalha é só com o mate Meu amigo, eu que sou chique, domineiro do controle Sem essa de Pins, 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 minha mina que te pino, ela prefere óleo Todas as outras no meu bolso, sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi, mas tem uns amigos gringos que preferem Pins, ta né Spiel, não tenho essa mano, eu sei o que mano Tem quanta essas MCs tá coborando, se morando, queimando, meu carro asseverando O déjà-lo que não disse, nenhum tempo tropeuando Ou, repara que sua porra, com sua vida, não prefere o chocadeiro Porque tem seu magisterio, pobre Mas porque o déjà-lo que além de mentalidade, ele prefera dar tipo, só porque o sua que é pobre Mano, sabe que eu te mato, você viu, meu mano, que você é fraco na moral Você é mina-m Fraktion, ela gosta da minha grana, ela gosta do biscoito com carinha de animal O que é isso? Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap Aí tudo, sua batata tá assando Hoje já não tá, ei, ei, amigo Na verdade você quer falar o quê? Essa é batata pra não entender do que você tá passando Eu tava levando isso de brincadeira Jailo que era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando Queira lá com a gente E o Jailo de sobremesa Ela não goste de molho madeira Ela prefere quando eu chego tipo slime igual do mais Eu tô te matando o Espírito Santo Mas já que você quer Eu trago o mano que você quiser Talvez você tá batalhando no Espírito Santo Se você foi lá na Bahia Te dou até o acarajé Eu tô no meio de dedo no cabelo Eu não é a gelada principal Tudo no Beat Trap só me serve de lanche Ah, sai daí sem lança de lanchinho, mano Pega um buzão que essa é a minha parada Eu, e aqui eu não tô na Bahia Vem pro Espírito Santo você é cheio de tal, tá caprichada Deixa o like, ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Ok Fala no QG Pra ficar bonito pra própria festa Tem mais brecha na sua rima ou na sua testa Tá difícil, que cuzão Se eu fosse piloto eu pararia aqui E o meu caminhão Sua mente tá seca, mas que fita Eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipa Mas sabe que tudo só rabisca Enquanto esse cara quer levantar na água Você me dá um caminhão pipa Isso é hilário Caminhão pipa Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá e se revisar É o som com entrada Aqui Cordão com cabelinho Olha aqui O grande abacaxi O corte do menor T reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou, ele copiou Então Essa é bem difícil para o alço MC falso trapstar Ah, 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 ah Falte trapstar Cê tá louco, irmão Agora eu vou te parar Eu não sou trapstar Porque eu vou te empacar Aquece na underground Famosinho Vim pra te pulverizar Calma aí, calma aí Eu não sei se estendi esse cara Na batalha com a Ravenna Ele era trapstar Agora não é Você é o tal do duas cara Ou não Ah, ah, ah Então vem pro fute E só desfrute Se não tem nada a falar Amigo, me escute Entra pro luto Tudo em campo Tipo Fifare Cê tá sem arma Eu peguei todo o seu lute Levantar o peito E ser Sacana bobeira Tudo Marca nesse campo Mano, eu fiquei minha bandeira Por isso que cê Mudou na rua É tipo a NASA Antes de você chegar Tem minha bandeira Na rua Não é na rua Tipo no estrava e trela Mas sabe que esse cara Que não é meu aliado Não entra em campo Se meu time tá em campo Pois o tudo não é bombinha O jogo tá estralado Tô muito estrelado Tá mudando mano Sabe que seu pegue em campo Sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato Sabe que não é praticou Te boto no prato É tipo o rumo ao estrelado Só fazendo o gol Tô mudando o flow Tá comprando o show Cê não reparou Que só apanhou Joga pro segundo Pro terceiro Primeiro Ou tanto faz Vem pro fute É igual Gabigol O Dibris não é capaz Depois de consumir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC Cê vai pra já E vai pra lá É isso que cê faz Por isso que me ganha Não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa Mano Porque hoje é seu fim Ser contente Um dia Chega próximo de mim Mas sabe Só isso No compromisso Noventa nunca mostra No serviço Vai ligar Tudo volta Solta DJ Big E vai 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 Eu não deixava 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 Com possessão No frio eu sou espectro Cê não me mata Tô no FIFA E cê é espectador Então Mano é um fato Tudo passando de carreira E não me matou Porque tava de quatro Carmelho Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído Tu amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender Minha alma Ei cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro De basquiar Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor E técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Carro 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 Cê é essa de ginoco Isso é igual Pai dela de Nike Mas cê não representa Quando pega no mic Então Sabe que agora Eu te jogo pro alto Já que você não pudo Eu boto pra fazer o asfalto Então vem E cê tá africando agora Tô tipo Cac do Jack Se ele é da hora Ou não Mas sabe que tomou Cê tá de Scott Eu de Ferrari Cê achando tal Do Travis Scott Só porque cê atravessou o cacto Dudu agora faz a rima que tem pacto Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão Eu quero ver meter a mesma marra que nas ruas do Japão Dudu é o cacto combinado Enquanto esse menino tá se achando abotado Ele botou na corrida de novo, burro Enquanto cê correu, tava de turbo Então, melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 nesse lugar Mas tenho mais tempo aqui pra você Não chega dos pés Seu motor é V8, meu é RAP10 Olha na casa, Dudu é caca, mano É os carros, é os carros É os carros, é os carros É os carros, é os carros Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então, pode voltar pra merda do chamate Pois Dudu é tipo aquele carro Que te olha e fala Marte Não, me atravessa a seda na copa pinção Mas sabe que isso não é segredo Que aqui no pistão você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pistão Quando se trata do brinquedo Ah, não? Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho Postando uma mão, hein? Cê não aguenta, cê pode vim cá Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que os moleque de golsinho sem placa Vai te dar fuga no chão Tudo é melhor cê voltar e ensino pra cê Pois você é muito fraco Seu rap repete Cê pode vim até de McLaren Nós te dar fuga de mobilete Uouuuh Faz o macete mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar, é porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha, pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sem quinta estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é o vó, não vamos ver se cê banca Já que cê curte cara eu vou te botar pra dar rolete vão branca É, eu vó, não sabe cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas, a rima é louca Minha vão branca vai descer 10 seguranças de touca Então é tudo no seu bem Tem daqueles que cê não vê a face e não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de vão Não adianta mano, porque você falou de vão Você é meu fã, sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Ei, sim rolimã te afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a funda Um gol Não é esquete, nós de skate e ele de patinete Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal, sempre deixa o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimassulo HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixa nos comentários top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimassulo HD Tamo junto, é nóis, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, vamos lá.